A CIDADE NO BRASIL 再往歇 再往歇 媽 早餐好了嗎 好了 天天早上這麼匆忙都在幹什麼 哎呀 怎麼那麼慢的呀 天天早上急急忙忙的 是不是約了男朋友一塊上班啊 聽說你跟個姓林的來往的很密切 是不是 多嘴 思雅 四孫講的是真的嗎 媽 我可不是瞎說 你等著辦喜事吧 姐姐 姐姐 喂 喂 來呀 來 什麼事 那麼神秘的 你剛才聽見嗎 思雅啊 給個男朋友來往的很密啊 是嗎 好不容易才把個女兒養大 剛剛能賺錢了 就要嫁人了 你說怎麼辦呢 什麼怎麼辦 難道你讓她一輩子當老闺女不嫁人呢 你 話可不是這麼說啊 你還有兩個月就要被逼提前退休了 這個家怎麼維持呢 你說呢 我仔細想過了 如果思雅要嫁人 我一定要女婿入罪我們家才行啊 媽 你怎麼了 不舒服啊 你上班去 留下媽一個人在家裡 沒病都還悶出病來了 那 除非你早點娶個媳婦 家裡有個伴 再生了孩子啊 那媽 可就開心了 媽 我又不做和尚 快了 媽 等我娶了媳婦 生下一搭半搭的孫子孫女讓您帶啊 您就不會悶了 對了 那就好了 媽 我上班去了 早點回來啊 快吃吧 媽 我上班去了 思雅 記得拿薪水回來 明天要交租呢 行了 姐姐 還有我呢 知道了 給你打聽一下什麼地方請人是不是 算你進行好 姐姐 等我一起去 問你 呢 O que é isso? 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 . . . . . . . . eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Nós somos uma boa coisa. Por favor. Tchau. Vou te dar para você. O que é o que você está fazendo? Sim, Sócia. Deixeira. Eu vou para cá. Sim, Sócia. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. não, não. não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. 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 não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. 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 não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. 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 não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Olha só Olha só Olha só Olha só Você tem que me dizer com a mãe? Não é assim Se derrubar, não tem problema Ele é tão 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 tão. Não, ele não vai falar? Ele não vai falar? Ele não vai falar. Ele não vai falar. Você não pode me dizer? Não sei. Ele não vai falar. Ele é só uma coisa. Eu sou. Você é! Eu soube. Eu soube. Eu sou eu. 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 Você não vai ficar com você. Eu não sei. Eu vou ter a sua vida. Eu sou eu. 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 Minha memordem que bl56 B3 Não está marcando. Eu vou se em casa. C avoiding os dias. Eu sou eu. Eu não posso te dar uma vez para você. É o dia de hoje. Achei, eu vou embora. Tchau. Tchau. Mãe, você tem que ir à noite para você? Ela voltou. O que? Você não tem que ir à sua casa? Por quê? Você vai sair. Olha quem está aqui. O senhor. Tchau. 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 Tchau Tchau É isso aí, eu vou em casa. Eu vou em casa. É isso aí, eu vou em casa. Eu vou em casa. É isso aí. Então você vai? Você disse que estava no dia mais mal, não está em casa? Você está em casa. Eu vou em casa. Eu vou em casa. Então você vai. Você está bem. Você está estando em casa. Vou melhorar. Vamos ver o tempo. Olha o tempo. Vamos ver o tempo. Vamos ver o tempo. Não sei o tempo. 1005 mil horas. T molara, pure hair é a hora que nos fire. De nada, honestamente. Que leva dentro da hora de peric discouraged, sendo que terminará? É que lo d sell rio no que é zero. Ok. Víctor, eu não vou para você. Como toda devoção? Ai, é isso, ai, é isso. Eu se engano, tá com tudo isso? Ah, senhor, vai me ajudar? Ah, querê? Eu sou o meu senhor? Ah, não sei se eu, como se eu estiver aqui? Ah, eu sou. Pai, você está fazendo isso? Ah, você está em nome? Eu estou para a para onde? Ah, eu estou indo para você. Ah, é isso aí. Ah, eu estou na hora. Ah, eu estou para você. Ah, eu estou para você. Tua. 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 Eu vou mö棒 também. Tua. Qu 소리 chamarazora papλά! Ok,我們... Instante! Cor chega, muy bien! Tchau! Você está fazendo um dia. Então se preocupa. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Eu não sei. Minha mãe, nós não temos nada de caminha. Ai. Amém. E a E 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 O que eu acertaria? ... 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 Amém. 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 Draco. 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 Eu estou morrendo Eu estou morrendo Eu estou morrendo Eu estou morrendo Eu ainda não sei Eu estou morrendo em casa Eu estou morrendo em casa Eu já me mandei para o banco Eu já me mandei para você Vou beber esse salão Não! Eu vou mandar um telefone Você está morrendo? Eu estou morrendo Mas eu costuma Não ganhou Eu estou morrendo Minha Minha Então eu não mezel Você sabe que está bem. Você está realmente病. Sim, é um problema. Claro. Se você está bem bem. Você está bem bem. Isso é um problema. O problema? O problema? Você está falando de uma coisa. Você está esperando eu? Você está me preocupando? Você está me perguntando. Você está me perguntando. Você está me perguntando. Você está me perguntando. Você está me perguntando? Eu me perguntando. Eu estou imaginando. Agora é difícil dizer. Você está indo para minha casa. Eu vou me perguntar. Eu não sei sei. Eu vou mirar a sua maleção. Eu vou perguntar a sua filha. Oi? 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 Amor? Tchau, tchau. 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 Eu acho que é isso. E aí Sim, eu gosto muito disso, mas ela é tão feliz. Agora, se ela me chamou, eu não quero ela. Por quê? Eu sou sincero, eu amo você? Ei! Fui! 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 Ah, никак não dá um. Vamos! Sim. Não estou noção a Тогда. Vou causar uns pourrovações-lista. Bem, é um cachorro. Ah, estou indo ao sé. Não se det reservoirari$ ciepuesto. Nãoodes Penderá não. Não, não é! Ms meu Deus Penderá, eu tenho outroerten-lista. Não, 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 não. 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 não. não, 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 não. não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. Obrigado.